Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem jogo de copos por apenas 10 reais, tem fronteira por apenas 10 reais e tem muito mais. São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções, tem brinquedos, tem ferramentas, tem potes plásticos e muito mais. O que você quer e procura aqui na Legítima Super 10 você encontra e o que é melhor com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10 em Joinville, na Doutor Jocolim, número 125, é bem no centro. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto com preço único de 10 reais.